Olá amantes do futebol do interior, hoje esse vídeo é dedicado a vocês, em especial a uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, os torcedores do Periquito Alviverde, o nosso querido Esporte Clube Gaúcho. Eu sou Thiago Peralta e hoje vamos conhecer um pouco mais da história do Esporte Clube Gaúcho. O clube foi fundado em 1918 na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e é um dos mais tradicionais do estado, sendo o segundo maior campeão do Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso. Também é o clube da cidade com mais títulos estaduais. O clube nasceu na residência do casal Augusto e Carlota Loureiro. Os filhos do casal Gil e Alfredo também participaram da fundação do clube, tanto que foi Gil quem escolheu o nome Gaúcho. Para ele, Gaúcho era sinônimo de povo determinado, lutador e valente. Já Alfredo escolheu as cores do clube. Disse ele, já que o Gaúcho anda a cavalo pelos campos, a cor predominante será o verde. Então, usaremos o verde. Seu primeiro campo foi nos altos da Rua Moron, conhecido como Cancha do Gaúcho. E, curiosamente, o clube voltaria a usar o local 40 anos depois, onde construiria o seu primeiro estádio. E, por falar em estádio, em 1957, o Gaúcho, visando sua ascensão dentro do futebol, construiria seu primeiro estádio, o Estádio da Montanha, posteriormente batizado de Estádio Volmar Salton. Em dezembro de 1966, o clube venceria seu primeiro campeonato gaúcho da divisão de acesso, contra o Sport Club Uruguaiana. No primeiro jogo na cidade de Uruguaiana, o Gaúcho foi derrotado pelo placar de 1x0. No jogo de volta, já na cidade de Passo Fundo, o Gaúcho aplicaria uma goleada de 5x0 em cima do clube de Uruguaiana. Mas, como na época não havia saldo qualificado, o jogo foi para a prorrogação, onde o Gaúcho sairia vitorioso pelo placar de 1x0. Sendo assim, o Gaúcho tornou-se o primeiro clube da cidade a conquistar um título estadual. Em novembro de 1973, o Sport Club Gaúcho e o Ipiranga da cidade de Erechim travaram uma partida que ficou conhecida como a Batalha de Erechim. Num duelo digno de futebol do interior, após uma discussão entre os jogadores Dyson Pontes e o goleiro Valdir, iniciou-se uma briga generalizada, com o saldo de 21 jogadores expulsos, sendo 11 do Ipiranga e 10 do Gaúcho. Obviamente, o árbitro se viu obrigado a encerrar a partida. Dois anos depois, em 1975, o Gaúcho enfrentaria um dos maiores plantéis do Brasil, o Palmeiras. Conhecido na época como a Academia de Futebol, o Palmeiras foi um dos únicos times capazes de parar o Santos de Pelé, nos anos 60, que tinha em seu time nomes como Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina, Ademir da Guia, Gildo e Tupanzinho. O time paulista acabou vencendo pelo placar de 3x1, em um jogo memorável entre as duas equipes. Já no ano de 1977, o Gaúcho conquistaria o seu segundo campeonato gaúcho da divisão de acesso. E o tricampeonato viria no ano de 1984. Em situação difícil no final dos anos 80, o esporte clube gaúcho acabou rebaixado no campeonato estadual. Já em 1986, a situação dos clubes da cidade era muito delicada. Gaúcho e 14 de julho, seu arquirrival, acabaram gerando um fato marcante para o futebol da cidade. A fim de unir forças, decidiram por uma fusão entre os dois clubes, dando origem ao esporte clube Passo Fundo. No ano seguinte, entretanto, a fusão acabou não permanecendo, e o Gaúcho resolveu abandonar a União. Nos anos 90, o Gaúcho manteve seu departamento de futebol fechado. Concentrando seus esforços nas categorias de base do clube. Já nos anos de 2000, o Gaúcho, de volta aos gramados, consagraria-se campeão do campeonato gaúcho da segunda divisão, sob o comando do ídolo Bebeto. E não tem como falar do esporte clube gaúcho sem falar no maior ídolo da sua história, Alberto Villasboas dos Reis, mais conhecido como Bebeto, o canhão da serra. Nascido no ano de 1946 na cidade de Soledade, Rio Grande do Sul, Bebeto marcou 263 gols com a camisa do Alviverde, o que faz dele um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro por um único clube. Além do gaúcho, Bebeto teve passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, como Grêmio, Internacional, Caxias, Bahia, América do Rio de Janeiro e Corinthians. Logo chegou um grande atacante em Passo Fundo, que ficou conhecidíssimo em todo o Brasil aí. Eu assisti a sua estreia. Ele se chamava-se Bebeto. Eu vi a sua estreia no gaúcho contra o Aimoré de São Leopoldo, onde o gaúcho ganhou de 2x1, sendo o segundo gol do Bebeto. A sua estreia estreou com um golaço, um golaço muito forte a sua batida, que eu até falei para o meu irmão, poxa, mas o goleiro nem se mexeu. E o meu irmão falou, mas não deu para se mexer. Quando ele quis se mexer, a bola já tinha entrado. E aí o Bebeto se tornou o ídolo de toda a torcida Alviverde, em grandes jogos. Eu assisti também o grande jogo Gaúcho e Grêmio, onde o Bebeto fez o gol de empate com o Grêmio de Porto Alegre, furando a rede. E deu uma confusão em campo, porque furou a rede, os juízes que não tinham dado gol, e o pai do Bebeto entrou em campo. Foi uma confusão. Mas, afinal, o empate foi de 2 a 2, um golaço do Bebeto, onde ele furou a rede. Coisa que ele fazia a seguida, um pênalti batido contra o Sam Borja, ele furou a rede, tenta parar o jogo para consertar a rede, porque ele fez um golaço, furou a rede, num pênalti, onde a torcida pedia fura, 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 fura. E ele foi lá e furou a rede contra o Sam Borja, a Internacional de Sam Borja, o nome na época. Em 2006, o clube faria um modesto campeonato Gaúcho. Porém, podemos destacar a vitória de 3 a 1 sobre seu rival Passo Fundo, em pleno Estádio Vermelhão da Serra. Entretanto, em 2007, o Esporte Clube Gaúcho enfrentaria sua maior crise da história, com a penhora de seu estádio e demais bens, após uma decisão judicial, bem como o rebaixamento estadual. Contra todas as expectativas, no ano de 2016, renasce o gigante Alviverde. Com o apoio de empresários e sua torcida, o clube inaugurou sua nova casa, a BS Bills Arena. O brilho estava nos olhos da maioria dos torcedores, fanáticos, emocionados e ansiosos pela estreia do time na nova casa. A emoção tomou conta da Arena BS Bills. O estádio tem capacidade para 5 mil pessoas e conta com 1.500 cadeiras e 20 camarotes. O campo segue os padrões da FIFA e possui um sistema de irrigação eletrônico e drenagem. O jogo inaugural foi contra a equipe do Grêmio Futebol Porto Alegrense, onde o Esporte Clube Gaúcho venceu pelo placar de 4 a 2. Já no estadual, chegou nas finais, onde foi derrotado pela equipe do Guarani de Bagé, deixando assim escapar o título e o acesso também. Em 2018, no ano do seu centenário, sob nova direção, o presidente Augusto Guion Júnior reestruturou todo o departamento de futebol, criou o setor de marketing, renovou o plantel de atletas e colaboradores. Dessa forma, o clube conquistou o vice-campeonato da Copa Vianney Carlet, garantindo assim o direito a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. Em 2020, apesar da pandemia que impediu os clubes do interior a realizarem seus jogos, o clube não parou. Montou uma nova academia, um novo campo suplementar para treinos, fechou o contrato com novos patrocinadores e é um dos primeiros clubes do Brasil a adotar o uso de energia sustentável através da captação de energia solar. Lavonte, meu clube alviverde, o mais querido da cidade, as tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade. Deixastes nos campos de luta, teu nome gravado na história, tens um brilhante passado e terás um futuro de glórias. avonte, meu clube alviverde, avonte, meu clube alviverde, o mais querido da cidade, as tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade. Deixastes nos campos de luta, teu nome gravado na história, tens um brilhante passado e terás um futuro de glórias. Gaúcho, eu sou gaúcho, periquito de tradição. Gaúcho, teu nome viverá sempre dentro do meu coração. avonte, meu clube alviverde, o mais querido da cidade, as tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade. Deixastes nos campos de luta, teu nome gravado na história, Tens um brilhante passado e terás um futuro de glórias. avonte, meu clube alviverde, o mais querido da cidade, as tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade. Tens um brilhante passado e amizade.